Alô varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, cheguei pra falar muito do Santos Futebol Clube e hoje o vídeo recheado de informações importantes, tem a investida do Grêmio pelo Soteudo, o Santos pode tá perdendo baixinho o venezuelano Soteudo para o Grêmio tem um time holandês atrás do nosso zagueiro, mais um zagueiro podendo deixar o Santos Futebol Clube tem a limpa do Ariel Rolan no elenco, já foram 10 jogadores liberados, vamos repassar aqui esses jogadores e tem o treino do Santos no dia de hoje no CT do River Plate, vamos falar inclusive do provável time para enfrentar o San Lorenzo amanhã, 21 horas e 30 minutos tudo isso no vídeo de hoje na varanda mais famosa do Brasil, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Varandeiros, caso Soteudo o Grêmio após a desistência da contratação do atacante Borré, vem forte atrás do Santos para levar o venezuelano Soteudo o Santos teria fixado o valor de compra por 50% do Soteudo em 29 milhões de reais, aproximadamente 5 milhões de dólares e o Santos aguarda ainda hoje a oficialização da proposta pelo Grêmio para levar o Soteudo nos bastidores da Vila Belmiro é muito forte os rumores que se o Grêmio pagar 29 milhões por 50% do passe do Soteudo o Santos vai liberar o jogador, isso porque essa pendência no momento atual do Santos é impagável e o Santos precisa liberar a pendência junto a FIFA do Transferban portanto, podemos sim perder o Soteudo nos próximos dias o Soteudo que é um jogador importantíssimo inclusive para o elenco para aquilo que pensa o Ariel Roland na projeção do Santos para 2021 porém a pendência financeira e o momento financeiro do Santos jogam contra a manutenção do jogador Soteudo o Grêmio vem com muita bala para levar o venezuelano a proposta deve girar em torno de 29 milhões de reais por 50% do passe do venezuelano vamos aguardar, assim que houver maiores novidades eu trago aqui no programa Varanda Futebol Debate e não é só o Soteudo que pode sair do Santos Futebol Clube não conforme o site UOL, o Ajax deve formatar uma proposta para o jogador Kaique Fernandes é isso mesmo, jogador de apenas 17 anos que tem contrato com o Santos até novembro de 2023 chamou a atenção dos holandeses e o Ajax vem forte para levar o Kaique Fernandes vale destacar que a multa do jogador é de 70 milhões de euros o Kaique Fernandes tem contrato até o mês 11 de 2023 se de fato convertermos ao câmbio atual o valor do Kaique Fernandes a multa do Kaique seria de 468 milhões de reais portanto é um jogador muito interessante para o Ariel Roland principalmente agora que o Santos perdeu o Sabino o Santos perdeu o Sabino, abriu mão do Sabino para o esporte o Kaique Fernandes passa a ser um jogador muito mais importante para o Ariel Roland não acho que o Santos vai liberar o Kaique Fernandes é uma situação diferente da situação do Soteudo onde o Santos está com uma bucha na mão precisa pagar o atipato mais de 20 milhões de reais mais correção por 50% portanto o Kaique Fernandes é do Santos está sob contrato até 2023 não acho que o Santos vai liberar o Kaique Fernandes nesse momento até porque se libera o Kaique Fernandes precisará ir ao mercado e contratar um jogador de muita qualidade portanto pode ser que aconteça a proposta nos próximos dias do Ajax mas eu acho que o Santos não vai liberar o Kaique Fernandes Varandeiros, e a limpa do Ariel Roland hein? o Ariel Roland que chegou a treinar com 60 jogadores realizar teste com 60 jogadores do elenco do Santos Futebol Clube agora quer fechar o elenco no máximo em 30 a 35 jogadores o Roland já liberou 10 jogadores o Sabino foi para o Esporte o Laércio foi para o Chapecoense o Wagner Palha foi para o Náutico o Arthur Gomes para o Atlético Goianiense o Felipe Cardoso foi para o Vegalta Romário e Taílson foram para o Curitiba o Daniel Guedes e o Matheus Moraes o Daniel Guedes foi para o Fortaleza o Matheus Moraes foi para o Maringá e o Alan Cardoso foi para o Santa Cruz portanto foram 10 jogadores liberados pelo Ariel Roland o argentino vem fazendo uma limpa no elenco do Santos Futebol Clube e quer contar com apenas 35 jogadores no máximo para trabalhar tem dado muita oportunidade para os jogadores da base o que me preocupa nesse momento é o sistema defensivo acho que o Santos carece de um jogador um pouquinho mais experiente para jogar as competições dessa temporada 2021 é um ano complicado para o Santos que está praticamente participando de todos os campeonatos teremos aí Copa Libertadores Copa do Brasil Campeonato Paulista Brasileiro e provavelmente também uma Sul-Americana caso o Santos não consiga ir bem na Copa Libertadores da América portanto o Santos precisa sim contratar e a saída da punição do Transferban junto à FIFA é muito importante para que o Santos consiga trazer reforços a custo baixo mas que venham valorizar o elenco do Ariel Roland Varandeiros o Santos que está na Argentina chegou ontem na Argentina e treina hoje no seteiro River Plate o Soteu destaca o elenco vale destacar que o Santos joga amanhã 21 horas e 30 minutos contra o São Lourenço no estádio El Nuevo Gasômetro e o Santos que pode ter algumas surpresas na formação do time uma delas é o Ângelo o Ângelo pode jogar vamos aguardar o treinamento de hoje mas o esboço dos treinamentos de alguma forma coloca o Ângelo como titular do lado esquerdo então o provável Santos para enfrentar o São Lourenço é o seguinte João Paulo no gol para Kaique Fernandes, Luan Pérez e Felipe Jonathan Alisson, Sandri e Gabriel Pirani Marinho, Ângelo e Marcos Leonardo esse é o provável Santos para enfrentar o São Lourenço amanhã se não jogar o Ângelo pode pintar um Soteu o fato é que Lucas Braga é banco no time do Ariel Roland Gabriel Pirani, como vínhamos antecipando aqui nos últimos programas será titular na meia Germota também fica no banco como opção assim como Bruno Marques o próprio Madson serão opções importantes no banco de reserva amanhã um jogo dificílimo para o Santos o São Lourenço que vinha muito mal na temporada conseguiu se recuperar com o técnico da Bovi e vem de duas vitórias seguidas ganhou de estudiantes fora de casa e também ganhou no último jogo do campeonato argentino por 2 a 0 portanto é um time sim muito complicado o Santos que passa por um momento de transição no elenco o Ariel Roland, como dissemos aqui, já liberou 10 jogadores é sem dúvida um jogo muito complicado amanhã para o Santos Futebol Clube mas eu sou muito mais Santos eu sou muito mais os meninos da Vila Belmiro amanhã transmissão ao vivo do Varanda Futebol Debate Santos e San Lourenço a partir das 20 horas um jogo espetacular com toda a cobertura, pré-jogo vamos falar muito e lembrando que hoje tem live 20 horas e 30 minutos vamos debater todos os assuntos inclusive a polêmica rescisão do Sabino tem um miquete rolando na comunidade do canal participa porque à noite o bicho vai pegar no debate fantástico vamos falar se concordamos ou não com a rescisão do zagueiro Sabino e projetar o Santos para amanhã contra o San Lourenço um grande abraço, valeu galera tchau tchau